Eu quero apagar todo rastro que algum dia eu tive aqui olhando em volta procurando mas não tem pra onde fugir há muita tarde já faz tempo pra pensar em desistir depois de tudo respirando há um motivo pra existir é engraçado eu reconheço o depasso que vejo ainda me perguntam se é saber quem eu sou sempre evitando eu pago o preço só caminham sem medo pra longe de tudo aqui aqui estou diferença é pouca da vida pra uma cova e quando chega o dia que vai dar pra terra joga sem nem precisar respira e ainda se afoga vai levar um tempo pra aprender que esperança não sobra de onde eu tô não vejo longe nunca foi Tony eu tô no fundo do oceano acorrentado esperando o tempo passa mais de ano não me adianta fazer plano eu vou seguir me matando eu deito a hora que eu acordo até deitar mas o braço é a de novo